Morreu Beji Kaid Esebsi, presidente da Turquia. Aos 92 anos era o chefe de Estado mais velho do mundo. Esebsi estava na presidência da Tunísia desde 2014, na primeira eleição presidencial no país, após a Revolução de Jasmim em 2011. Antes teve uma longa carreira política e profissional. Foi decano da Ordem dos Advogados e Ministro dos Negócios Estrangeiros. De acordo com um comunicado oficial, Esebsi tinha sido internado quarta-feira com uma severa crise de saúde.